Muita gente pergunta se a gente se arrependeu de comprar a Kombi, e gente, vou ser bem sincera, sim, muitas vezes a gente já se arrependeu, infelizmente. Não pense que comprar uma Kombi vai ser mil maravilhas e vai ter todos os momentos bons, porque, gente, se a gente for pela cabeça só da galera que põe na mídia, tudo é maravilhoso, e não é, vamos ser realistas, né? Não é tudo maravilhoso, não é tudo 100%, não é tudo mundo de Bob, né? Não é Alice no País das Maravilhas, ou até é, né? Porque a Alice também sofria no País das Maravilhas, então pode até ser que seja parecido. Mas vamos lá! Eu sou a Tati, você tá aqui no canal da Família Pé Vermelho na Estrada, eu junto com meu marido, minhas duas filhas, a gente comprou uma Kombi em agosto de 2020, construímos um motorhomem artesanal nela, e adoramos viajar, tem muita coisa ainda que a gente quer mudar nela, tem, óbvio, sempre tem algumas coisas que a gente quer melhorar. Mas, no momento, não tá dando pra melhorar, por quê? Porque os problemas cada vez surgem um novo, né? A gente arruma uma parte do motor, paga, aí tem que arrumar outra, aí quando a gente fala que a gente vai fazer uma coisa na Kombi, uma melhoria, estraga outra coisa da Kombi, e aí nunca tá dando pra melhorar nada, porque cada vez a gente tá tendo que ir num mecânico, numa autoelétrica, num negócio de suspensão, de tudo, cada hora é uma coisa diferente, cada hora é um perrengue diferente pra resolver. Eu acho, assim, que eu não gosto de ficar postando perrengue, eu prefiro postar viagem e coisa gostosa. Só que eu acho que tem que mostrar a realidade pra vocês, que não é um mar de rosas e que não é tudo maravilhoso, tem seus momentos ruins e tem seus momentos bons. Se você tem vontade de comprar um motorhomem, apoio você, se você vai construir seu motorhomem numa Kombi, totalmente apoiado, mas não vai achando que você não vai ter problemas, porque você vai ter problemas. Tanto faz quanto numa Kombi, numa van, num ônibus, em qualquer coisa. Todo mundo tem problema, é que a maioria das pessoas não mostra, né, só mostra as coisas boas. E sim, gente, a Kombi é um carro antigo, então, não adianta você falar que você vai comprar um carro antigo e você não vai ter investimento, você pode dar muita sorte do carro que você comprar, ele tá em perfeito estado e você não precisa fazer melhoria, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes, às vezes, não, quase sempre, né, o carro que você compra, que é o carro antigo, você vai ter que mudar muita coisa, vai ter que modificar, vai ter que dar uma revisada top no motor, suspensão, direção, embreagem, sei lá, tudo que tiver lata, então nem se fala, né? Porque geralmente tem bastante podre. A gente ainda quer pintar a Kombi, que tem uns amassados, uns podrinhos, a gente comprou, ela tem, assim, sinais de que já foi batida, então tem coisas que a gente precisa modificar nela, que a gente precisa melhorar nela. Mas até agora, não sobra, né? E aí as pessoas falam assim, vou construir minha Kombi pra sair e viajar. Então não faça isso não, gente. Olha, uma coisa que eu falo. Se eu fosse esperar terminar minha Kombi pra mim viajar, eu não tinha aproveitado nada. Por quê? Porque faz dois anos que a gente comprou ela, a gente demorou um ano pra fazer tudo o básico que a gente queria. Tem coisas pra gente fazer? Tem coisas pra gente fazer. Só que, o que acontece? Não adianta eu ficar fazendo e não aproveitar ela, porque senão eu vou ficar, tipo, cinco anos mexendo na Kombi, fazendo tudo que eu quiser fazer nela, e não aproveitar ela em si. Eu acho que a gente tem que começar a fazer e ir aproveitando primeiro, porque quando a gente começa a construir, quando a gente começa a mexer, a gente vê o que é necessário pra gente. O que é necessário pra mim, não é necessário pra você. Então sempre avalie. Tudo que vocês forem fazer, avalie o que é melhor pra vocês. Eu me arrependo de comprar a Kombi? Olha, gente, quando dá esses perrengues, eu me arrependo sim. Eu vou falar pra você que eu nunca me arrependi? Mentira! Cada vez que eu preciso ir pro mecânico, eu falo, meu Deus, que vontade de vender essa jossa, o que eu fui fazer? Onde eu fui amarrar meu burro? E não é assim que funciona, né? Porque daí no outro dia você vai, você arruma e já dá uma acalmada. Mas o dia que tem que passar o mecânico, o dia que tem que fazer alguma coisa, bate o arrependimento sim. A gente já chegou a colocar a Kombi na OLX pra vender, e um monte de gente começou a fazer pergunta do preço, e queria comprar, queria comprar. Aí eu falei pro Flavinho, não, tira, eu não quero vender a Kombi. Eu não sei o que nós estamos fazendo, não é pra vender a Kombi, a gente não vai vender a Kombi. Ela é a nossa casinha. A gente que construiu, gente, é um apego que a gente tem. Não um apego pelas coisas materiais, pela Kombi em si, mas um apego pelo que ela traz pra gente, né? E aí, nesses momentos, eu me arrependo. Sim, de comprar a Kombi quando ela dá problema. Então, arrependimento tem. Mas na mesma hora, às vezes no mesmo dia, né? Aí você já começa a pensar, e volta tudo normal de novo. Outra coisa, a nossa Kombi, por que que eu tô fazendo esse vídeo? A gente teve um problema que vazou óleo na Kombi, aí precisou descer o motor, precisou arrumar e tal, belezinha, essa parte foi resolvida. Aí deu problema, isso tudo que eu tô falando é nesse ano, tá? Aí deu problema, no... Nossa, como que é aquele negócio? Meu Deus do céu! Eu esqueci o nome do negócio. Vou deixar escrito aqui, porque eu esqueci o nome. Que é o que faz ajudar a gerar energia e tal. E essas coisas aí, faz um... Alternador. Lembrei o nome da bagaça. Do alternador. Depois disso, deu problema no alternador. Foi lá, arrumou, o cara disse que trocou a peça. A gente acreditou, leigo, burro, não tá de bosta nenhuma, né? A gente acreditou. E aí, começou a continuar dando problema, a gente foi em outro cara. porque aí a lenta tava muito ruim, às vezes a combi até morria quando estava em primeira, dependendo de como ia ser. E aí foi lá em outro mecânico, e aí o que aconteceu? Foi no mecânico colega nosso, porque aí a parte do alternador era numa autoelétrica. Aí a gente levou pro mecânico amigo nosso, ele viu, deu uma olhadinha, mas ele não resolvia esse problema, a gente levou numa outra autoelétrica pra arrumar. Aí o cara trocou a peça, e aí colocou outra peça que também não deu certo. Aí continuou dando problema, e começou a dar outro tipo de problema. Aí o nosso mecânico falou que tinha que trocar a peça, aí a gente levou lá pra essa autoelétrica pra trocar a peça. Porque já tava pago, daí trocou. Beleza, terminou de pagar, todas essas coisaradas, todos esses rolos aí que a gente pagou. Daí o que acontece? Tava precisando engraxar a Kombi, porque não tava sobrando nem dinheiro pra engraxar a Kombi, que é barato. Beleza, fomos lá na Volkslândia, aqui na cidade de Sorocaba, levamos a Kombi pra engraxar. Quando começou a engraxar a Kombi, começou a fuçar lá, lá vem a beleza, lá vem mais uma bomba. Descobrimos que parte lá da bendita suspensão tá quebrada. Também, né, só pega estrada de terra com buraco, como é que não vai quebrar a suspensão, judição? Quando a gente comprou, a gente não mexeu em parte de suspensão. E, olhe, a burrice. A burrice não. A gente não pensou, né, somou tanto tempo cuidando de motor que a gente esqueceu de fazer alinhamento e balanceamento na Kombi. E aí, beleza, a suspensão quebrou, o pneu tá comendo de um lado, e aí, se não faz alinhamento e balanceamento, seu pneu vai comer, né? E aí, depois vai gastar com o pneu. Você economiza de um lado e gasta do outro. E aí, beleza. E aí, agora, tá essa bendita orçamento pra gente arrumar, que é da suspensão. E dia 1º, agora de setembro, já tá marcado pra gente arrumar a suspensão. É manga, que tem, é negócio de manga, tem um monte de coisa, eu não sei os nomes, gente, eu não sei os nomes mesmo. Mas, eu vou deixar a fotinho aqui do orçamento com os preços pra vocês. Mas, tem par de manga que precisa trocar, pino central, que já tava ruim, pino central, a gente já sabia que tinha que trocar. Aí, já vai aproveitar e já vai arrumar. Então, é um monte de coisinha. Vai ficar aí na faixa de R$1.500, R$1.540, e se for à vista, R$1.450. É barato? Não, pra mim é muito caro, porque tem mais coisas que a gente quer fazer e que talvez com esse dinheiro iriam usar. Mas, tá bom, vamos fazer, precisa fazer. E é isso que eu quero que vocês entendam, minha gente. é isso que eu quero que vocês entendam. Não é mil maravilhas. Por que eu acho que a gente tem que pôr aqui os perrengues pra vocês e as coisas que acontecem na nossa vida? Em relação a isso, né, de viajar de Kombi. Não é mil maravilhas. Não tem como ser mil maravilhas. É um carro e é um carro antigo. E a Kombi, gente, a Kombi já foi muito utilizada pra trabalho, então é difícil você achar uma Kombi que não foi utilizada pra trabalho. É muito difícil. A Kombi foi fabricada pra isso, pra você trabalhar. Não foi fabricada pra você ficar viajando. E aí vem nós, inteligentes, né, e queremos fazer um motorhome dentro dela. Então, vai dar problema. Vai dar B.O. Não tem jeito, não tem como. E é isso. É isso que eu queria passar pra vocês. Arrependimento vai bater sim. Porque bate em mim sempre que a gente precisa que tenha algum problema. mas se toda vez que eu tiver problema e eu desistir do meu problema e não resolver ele, não vai funcionar, né? Então, eu acho que a gente tem sim que tentar resolver os problemas que a gente tem porque problema todo mundo tem. Quem tem carro antigo tem problema. Isso já fique na sua cabeça se você tiver vontade de comprar uma Kombi. Mas, olha, a Kombi tem muita coisa boa. A gente já falou em outros vídeos, gente. A Kombi... Gente, a Kombi é a Kombi, né? Não tem nem o que falar. Kombi é fofinha. Ela é... Por onde você passa, a galera gosta. E não é que a galera quer falar com a gente, quer falar com a Kombi mesmo. Tem... Pra vocês terem uma noção, tem um colega nosso que é o Ribeiro que sempre tá viajando com a gente e muita gente deve conhecer ele. O Ribeiro tem um filho que é o Pedro. Gente, o Pedro gosta muito da Dominga. Vocês não têm noção como o Pedro gosta da Dominga. Aí, esses dias, o Flavinho mandou mensagem pra mim porque o Flavinho trabalha na mesma rua que ele mora. E aí, o Pedro falou assim pro Ribeiro, pai, vamos lá que eu tô com saudade do meu amigo, quero ver meu amigo, o Flavinho. Aí, o Ribeiro levou ele lá pra ver o Flavinho. Vamos deixar a foto aí pra vocês verem se é o Flavinho que ele queria ver mesmo ou é a Kombi. Porque ele chegou lá, gente, ele abraçou a Dominga. Criança é uma sinceridade maravilhosa, né? Nessa parte, gente, eu tenho que falar pra vocês. A Kombi é top. A Kombi é boa. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que já passou estresse de tanta coisa pra arrumar, eu digo pra vocês com toda certeza, não me arrependo de ter ela, não me arrependo de ter comprado a Kombi. porque ela é maravilhosa, mesmo com todos os problemas. E os problemas a gente resolve e vamos pro próximo, né? Porque vai arrumar a suspensão, mas não vai parar por aí com certeza, vai ter outro problema também pra arrumar. Com certeza, termina um e começa outro. A Kombi é assim, minha gente, a Kombi é assim. Então, não vá só pelas coisas boas que a galera fala e não, porque não é tudo bom e não é tudo maravilhoso. É bom, sim. Não é 100%, né, gente? Como tudo na nossa vida. Tem um problema. A Kombi é como se fosse um casamento, que você tem que pisar em ovos, tomar cuidado, resolver os problemas e bola pra frente. E é isso. Na verdade, é só isso que eu queria falar com vocês hoje. Que a gente precisa, sim, agora, mexer na suspensão da Kombi. E nos próximos vídeos a gente vai comentando aí com vocês como é que foi, se resolveu, se não resolveu, como é que tá a situação. A gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.